Bom dia, bom dia, meu povo. Olha quem acordou, a florzinha. Vou tomar meu café e já falo com vocês, tá? Me aguardem. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Sei que vocês estão aguardando ansiosamente a minha manifestação. Pois bem, eis-me aqui. Givaldo, o famoso mendigo. Mendigo por opção, né, querido? Porque tem habilitação categoria D, daria um ótimo ao motorista. Uma dicção perfeita, fala muito bem e forças nos braços pra trabalhar. Mas prefere usar pra outras coisas, né? Givaldo, a minha vida, como a sua, não tem nada em comum. Então, nunca queira comparar o que aconteceu na minha vida enquanto eu estava dormindo com o que aconteceu na sua quando você auxiliou. Além do mais, você propagou a notícia pra se sobressair. Foi isso que você fez. Você não é amante das mulheres. Você é um aproveitador de uma mulher que estava em total estado de vulnerabilidade. Para isso, existe o artigo 217 do Código Penal, parágrafo primeiro, combinado com o quinto. Eu vou orar para que o Ministério Público veja esse caso como eu estou vendo. Porque isso se chama estupro de vulnerável. Tá bom? Então, todos os laudos apontam que ao olhar a mulher, já dava pra perceber as condições dela. Você estava morando na rua, mas você tinha discernimento. Até porque, repito, você fala bem pra caramba. E eu quero deixar um alerta aqui pras mulheres. Se unam. Como é ridículo ver vocês sempre dando razão pra homem escroto. E isso é inadmissível. Mulher tem que estar do lado de mulher. A gente já sofre tanto preconceito e discriminação. A profissão melhor sempre é pro homem. Tudo é pro homem. E as mulheres ainda não se unem. É difícil, viu, meu Brasil? É difícil. E deixando bem claro, Divaldo. A minha fama é consequência da mulher que eu sou. E jamais de me aproveitar do que ocorreu. Até porque eu não precisei, em momento algum, expor os defeitos do Kevin pra continuar onde eu estou. Muito pelo contrário. A minha vida hoje é regada de projetos. Ajudar pessoas e inspirar mulheres. Porque uma influencer tem que ser isso. Ela tem que influenciar as pessoas pro bem. Tá bom? A florzinha virou cacto. E não mexe com a minha boca, não. Porque eu tenho coisas piores a falar sobre você.